Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazemos mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou dar exemplo como vocês podem saber O e-mail aqui do seu PUC-M3 Pra você fazer esse processo Vamos lá, primeiramente você vai procurar Acessar suas configurações Acessar suas configurações você vem na opção De sobre o telefone Clicando na opção de sobre o telefone Você vai descer E vir na opção que fala sobre Informações e especificações Detalhadas, certo? Só que pra isso eu vou estar dando Uma tampadinha aqui na tela Aí você vai clicar nessa função Clicando nessa função Você vai descer um pouco E procurar por onde fala Sobre Informações importantes De segurança Certo? E clicando nessa função você vai encontrar Vamos pra aqui Não, não é aqui Deixa eu ver se é aqui mesmo Onde tem o que eu tô atrás Vamos vir aqui Informações legais Não, deixa eu ver se não é em status É, é aqui em status, né? É, eu imaginei Então pessoal Quando você acessar essa áreazinha Vem aqui sobre as informações Específicas do aparelho Certo? E detalhadas É, você vai pegar E vai vir aqui em status Tá? Clicando em status Eu vou estar só dando uma tampadinha na tela Porque tem algumas informações Que a gente não pode estar mostrando Você clica em status E desce um pouco E vai aparecer aqui Os dois e meio O slot 1 O slot 2 Certo? Você pode até estar clicando Pra ver melhor aí Caso você queira Mas tem aqui o slot 1 E o slot 2 Tá bom? Eu não tô mostrando A tela por completo Tô dando uma tampada Por conta deles, tá? Mas o resto das informações Você pode estar vendo aí Sem nenhum problema Mas é bem simples o processo, tá? Então é isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Então não esquece pessoal De deixar aquele like prata Daquela G20 aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu E fui